Caixa mágica é que nem um teatro de sombras, aí a gente usa o LED de três cores, que é o RGB, porque aí a sombra sai colorida, então eles recortam o personagem, fazem um contorno, e aí na caixinha é o teatrinho que eles montam. Elas gostam de criar, porque elas ficam livres para criar o que elas quiserem, para usar a imaginação delas, e aí cada um vai estar fazendo o seu personagem. Então a gente montou os grupos, aí cada grupo eles vão criar os personagens e montar depois uma historinha.